Quando a gente tá motivado, a gente não tem preguiça, já percebeu? Verdade. Você passa final de semana, quando você tem ali um trabalho maior que seja, mas se você tá motivado, envolvido, comprometido, não é um problema. Aí a questão é, como é que eu me motivo? Aí a pergunta que a gente tem que se fazer é, quais são os meus motivos? Quando eu entendo os meus motivos, eu consigo seguir e fazer o que tem que ser feito. Porque eu tenho motivos pra realizar aquela atividade, aquele trabalho, aquela viagem, seja lá o que for. Hoje, por exemplo, o dia, né, a gente tá aqui, o dia já foi, já rendeu bastante, né, a gente já trabalhou, mas quando eu recebo a mensagem de vocês, pô Daniel, vem participar aqui, eu fiquei super motivado, porque é gostoso o papo e vim aqui. Que maravilha! Então a gente tem um motivo. Então a pergunta que a gente tem que responder é essa, né, qual é o seu motivo? E aí a tua atividade deixa de ser um terror e passa a ser um prazer. E aí você vai deixar de ter preguiça, né? Você vai levantar e vai, filho, vamos fazer pra você que você vai correr atrás com gosto. Você vai deixar nada pra trás. Tô perdendo a minha casa de milhões daqui a alguns anos, então vamos trabalhar, né, amor? É isso aí. Tchau. A CIDADE NO BRASIL